Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvidas nunca, tá bom? Então, gente, vocês que gostam de histórias de terror, né, corre lá no canal Só Verdades, eu compartilhei, gente, na nossa comunidade aqui do nosso canal. Lembrando que lá também é um canal de resenha, tá? E de vez em quando eu tô postando alguma coisa. E a pedidos também tô postando histórias de terror pelo menos uma vez na semana, espero que vocês gostem. Então, gente, vamos falar aqui sobre o terror que tá acontecendo na internet? Tô brincando, gente. Vamos falar aqui sobre a Dani Mendes, vamos? Vocês estão sabendo, né, que ela está em São Paulo. Batendo perna com o Jerônimo no meio da rua, né, Jerônimo filmando com a câmera cara. E ele filmando. Será que ele não tem medo não, gente, de tomarem a câmera dele? Não é, porque é perigoso, gente. Ou seja, a pessoa lá desfilando, charlando, né, e o Jerônimo com a câmera filmando. Ah, mas me poupe, não se poupe, se poupe. Engraçado, né, gente? Até agora ela não foi na casa da amiga do peito, né? Não é o catarro, não, gente. É a Josiane Vital. É ela mesma. Será que estão brigadas, gente? Será que teve alguma treta? Ou será que a Dani não tá dando tanta prioridade assim à amiga? Mas se não estiver dando, elas assistem essa resenha, já já elas vão postar alguma coisa, né? Então, gente... É complicado essas coisas, né? Por que que a rica de Talbatec de rica não tem nada? Por que que ela não chama a Dani pra participar do canal falido dela, gente? Por que será que ela não chama? Hum... Por que será? Vamos esperar a cena dos próximos capítulos, né? Eu também fico pensando uma coisa, gente. Como é que pode uma empresa chamar a Dani Mendes pra ser embaixadora? Nossa, gente, que absurdo, né? Será que elas não veem os vídeos dela? Será que é por indicação? Será que é alguém que indica? Ai, vai lá conhecer a Dani. Não sei o que, não sei o que. Ela é bem foquinha. Sei lá. Porque é complicado, gente. A mulher não tem conteúdo nenhum. Não sabe falar. Só sabe pegar naquele cabelo oleoso dela. E de vez em sempre, gente, ela tá passando nas outras do baixo claro, viu? Tá tendo muito mais parceria do que as outras. Se duvidar, viu? Será que que ela tá fazendo, gente? Porque a Dani não é limpa. Ela não é organizada, não é uma pessoa que saiba falar, não é uma pessoa que saiba se expressar, não tem um conteúdo bom, não é exemplo pra ninguém. Tem um marido que é um gigolo, né, gente? Ainda por cima é barriga branca. O que que é barriga branca, gordinha? Barriga branca, gente, é aquele homem que a mulher manda nele, sabe? Se ela disser assim, senta, ele tem que sentar. Deita, ele tem que deitar. Aí ele vai no banheiro, ela diz assim, não volta, senta, você não vai no banheiro agora. Esse, gente, é o homem barriga branca. Esse que é o Jerônimo, tá? O Jerônimo é mais ou menos assim. Barriga branca. E ele tem que defender, né, gente? Que ele tá comendo, tá bebendo, tá botando dinheiro no bolso. As custas de quem? As custas dos inscritos, né? E é porque a Dani... Não tinha nada na vida, gente. Não tinha nem onde cair dura. Não tinha nem onde cair... Morta não, né, gente? Não tinha nem onde cair viva. Porque morta a pessoa cai em qualquer lugar. Não tinha nada, gente. Não tinha uma cadeira pra sentar. E agora, toda cheia de rãs, comprou uma máquina de lavar louça, né? Aí as inscritas foram falar, gente. Ela respondeu mal. Postei até no Instagram os comentários. Acho que foi anteontem, gente, que eu postei. E ela não respeita, gente. Ela não tem gratidão pelos inscritos. Ela quis dizer que quem tinha comprado dela era que ninguém tinha nada a ver com isso, né? Tá certo. Eu acho engraçado essas pessoas, gente. Mostram até útero na internet e não querem ser resenhadas. Não quer ser resenhada, meu amor? Então, fecha o canal. Simples, fácil, assim. Mas não as capim dourado, né? As bunda doce. Acham que pode mostrar tudo e ninguém pode opinar. Não, não pode opinar, não. Porque se opinar, nossa, já tá sendo contra. Já tá com inveja. Inveja de quê, meu amor? Inveja de uma coisa que pode... Que uma hora ou outra vai acabar? Porque YouTube não é pra frente. Gente, não tem um trabalho. Não tem uma faculdade. Não tem nada. Tem gente que zomba de mim lá no Instagram, né? Os adoradores, gente. Me xingam. Eles acham que eu vou ficar com raiva. Porque eles me chamam de muabeira. Me chamam de sacoleira. Sacoleira eu sou mesmo. Não tenho raiva disso, não, gente. Me chamam de... Gente, dizem um monte de coisa. Dizem que eu vendo roupa usada. Não vendo roupa usada, não. E se eu vendesse? Qual seria o problema, né? E essas pessoas que vivem de brisa, não fazem nada na vida, eles ficam elogiando o povo pra dar valor a gente. Não é verdade? Nunca vi na vida, gente. É aquela velha história. Velha história. Essas pessoas que vivem elogiando, endeusando esses YouTubes, será que eles defendem um parente? Uma pessoa que eles gostam? Não defende nada, gente. Bota mais fogo, sabe? Bota mais fogo na conversa. Não defende nada. E aqui no YouTube, eles brigam pelos adorados deles. Brigam? Brigam e não é porque eles não estão nem aí pra eles. Eles não querem nem saber quem é eles na fila do pão. Por que, burrazinho? Porque eles só querem o dininho deles, gente. Só querem as visualizações. E eles ainda ficam ofendidos quando a gente diz que vocês quem colocam o pão na mesa deles. E é mentira, gente. Não é. Vocês quem dão o pão de cada dia pra eles. Se não fosse as visualizações de vocês, eles não tinham o que eles têm hoje. Isso é certo, gente. Isso é muito certo. Mas os bonitinhos ficam com raiva, né? E eu tô preocupada porque eles ficam com raiva, gente? Não tô. Eu tenho certeza que vocês também não estão. Gente, parece que no meu rosto tenha óleo. Mas não tem, não. Que o óculos só fica caindo. E é todos os óculos que eu uso é desse jeito. Vocês acreditam? Ai, ai. Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.